Vai ter vontade de tacar o seu lugar na parede Após o sinal, deixar de ser otário Após o sinal, deixar de ser otário, vem É o que eu escuto quando ligo pra ela E após o sinal, só você Após o sinal, deixar de ser otário É o que eu escuto quando ligo pra ela E é o seguinte, atenção aí Seu marido te espera na portaria aí Tá com o dinheiro, hein? Você tá na chota aqui, você tá de vermelho, viu gente? Você se correque, vai sempre agora aí Se você puder, eu tô chegando pra guardar o seu lugar Se prepara que hoje à noite eu vou No rolê, eu vou cantar pra geral Se goateia, vai chorar, vai ligar Se vai vender, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou No rolê, eu vou cantar pra geral Se vai viver, vai chorar, vai ligar Se vai viver, vai chorar, vai ligar Meu papai Quando voo é que eu posso te contar sim Vamos jogar nós que eu vou contar mais Pule, vai mostrar você como a minha vida Eu não vou tentar viar isso É nada, joga, que ançoe, chiclete Futil a cor e a pirâmide é o que eu esqueci E tu não me merece, não te amar Mais um jogo, mas a roda forte nem a minha filha se deixa Me quer uma dançada, eu fale, não São vocês lá, eu tô chegando pela seleção Hoje se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou batar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou batar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje da sala que morrer a noite, eu vouiman a Renan Você vai beber a Sra. Maraca Você vai beber a Sra. Maraca Hoje da sala que morrer a noite, eu vou Laser Você vai beber a Sra. Maraca Você vai beber a Sra. Maraca Quem soube?